Maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor Infinito O amor mais bonito É assim nosso amor Sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Quero ser tu canção Desde o princípio a fim Quero rosar em tus labios E ser tu carnaval Ser o japon que te suaviza O baño que te baña E a toalha que desliza Por tu piel mojada Eu quero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas E verte dormir Eu quero ser o sol que entra E dá sobre tu cama Despertarte pouco a pouco Hacerte sonreir Quero estar em ir mais suave No toque de tus dedos Entrar em o mais íntimo De tus secretos Quero ser uma coisa boa Liberada ou prohibida Ser tudo em tua vida Tudo o que me quieras dar Quero que me lo des Eu te dou tudo O que um homem entrega A uma mulher E mais além deste carinho Que sempre me das Me imagino tantas coisas Quero sempre mais Tu eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida E o plato predileto Com e bebo de lo bueno Não tenho hora fixa De manhã à tarde ou noite Não faço dinheiro Este amor que alimenta A minha fantasia Mi sueño, minha festa É a minha alegria A comida mais sabrosa Todo o meu perfume E a minha bebida É tudo em minha vida Todo o homem que sabe querer Sabe dar e pedir a a mulher O melhor ia ser deste amor O que come, que bebe Que dá, que recibe O homem que sabe querer Que save, que do a mulher E se apaixona por uma mulher Convierte a sua amor Em sua vida Comida e bebida E a necessidade Essa é a medida, pero o homem que sabe querer sabe dar e pedir a mulher o melhor ia ser desse amor Que come, que bebe, que dá, que recebe, o homem que sabe querer e se apasiona por uma mulher Convierte seu amor em sua vida, sua comida Convierte seu amor em sua vida